Curiosidade, agora você falou assim, já já fala quanto que eu ganhei, 1% do Uber Eats lá. É verdade, quanto que você ganhava. Queremos saber, quanto que você ganhava. Por semana e depois um... Se você não quiser falar o total, não precisa, mas tipo... Não, tranquilo, porque eu trabalhava demais. Essa que era a realidade. O que que é trabalhar demais pra você? Eu chegava a trabalhar 14 horas por dia. Tá, porra, é muita coisa mesmo. É muita coisa. Você não estudava, não, a sua... Então, eu vou explicar tudo o que aconteceu. Foi o seguinte, quando eu comecei a trabalhar de Uber, eu trabalhava normal, tipo, eu tirava ali uns 600. Por semana. Uns 600 ali de boa, trampando normal. Dólares. Sete, é, dólares. Porque lá é tudo por semana, o pagamento, o aluguel, enfim, tudo lá se paga por semana. Caraca. E... É uma curiosidade legal, isso aí depois... Calma, deixa eu voltar no raciocínio. É... Eu ganhava 600 dólares. Só que teve um dia que um policial me parou. E faz... Foi uns... Um mês e meio depois que eu comecei a trabalhar de Uber. Um policial me parou e colocou o dedo aqui no meu capacete. E tipo, ele tava preso, só que tava meio folgado. Aham. E lá, sim, ele tretou comigo. Ele falou, não, seu capacete tá folgado, você tem que apertar mais, tem que apertar mais. Não pode andar assim com o capacete. E me deu uma multa. Aham! Foi 420 dólares a multa. Cacete! Nossa! Coitado, imagina ele no Brasil. Então. Não, aí quando eu recebi essa multa, eu falei, mano... Eu ainda tava em outro trampo, que eu tava de dishwasher também. E aí eu falei, não vou hoje, eu vou fazer Uber. É isso. Aí eu comecei a fazer Uber demais. Mano, peguei o jeito assim, absurdo, e viciei. Que legal. E aí eu comecei a tirar 1.200. Eu dobrei o meu... Olha que da hora! Nossa, você triplicou, né? Não, peraí, quando você falou que... Dobrou. 600, né? É verdade. Eu achava que era 400. Aí eu consegui dobrar. Aí foi aí que eu consegui guardar bastante dinheiro e fazer tudo que eu fiz. Caramba! Boa! Assim, não tinha vida, né? É, então... Aí nem estudava mais, né, também? É, eu estudava. Porque era de manhã. Ah, tá. Aí assim que eu saí, era das 8h a meio-dia e meio, por aí, eu acho, a aula. Você não dormia, então? É. Nossa! Tanto que eu lembro que sempre eu vou ligar pro meu pai de madrugada. E aqui já era de tarde, né? É. Então dava pra... É, dava pra... Ah, é verdade. Quando eu tava voltando, eu voltava lá pras 3, 4... Da manhã? Da manhã! Meu Deus do céu! Você não dormia, mano? Eu não dormia. Que isso? E tinha pedido de madrugada mesmo assim? Lá? Não, e outra. Eu não gastava dinheiro com comida na Austrália, né? Ainda mais que naquela época eu não era tão saudável assim, então eu comia muita besteira. E ganhava muita besteira. Porque, principalmente de madrugada, a galera pede e vai dormir. Nossa! Então assim, porque tá bêbado. Australiano, velho. Eu não entendo. Nossa! Mas, e aí... O Uber lá tem um esqueminha que é 5 minutos. Você chega na porta do cliente, você ativa um relógio. 5 minutos. Se ele não aparece, você pode ir embora. E comer a comida dele. E aí eu fazia isso. Mano, não sei. E aí, então eu ganhei muita comida. Eu acho que eu comi em todos os restaurantes lá de graça, praticamente. Por que isso? Stones? Chocada! Sempre em algum restaurante ganhava alguma coisinha. Mano, da hora! Vamos trabalhar de beijo. É.